Hoje na cidade de Chapecó, região oeste do estado de Santa Catarina, o presidente em exercício Michel Temer participou da cerimônia de abertura da 18ª Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó. Este ano o evento vai contar com 650 expositores. A síntese desse otimismo brasileiro está certamente nesta feira, porque ela é a síntese da produção nacional, na indústria, no comércio, na agricultura. O evento acontece até o dia 16 de outubro e, segundo a Prefeitura do município, deve movimentar cerca de 125 milhões de reais e receber mais de 500 mil visitantes. A feira acontece a cada dois anos e oferece espaços para realização de negócios e mostra de tecnologias.